Foi Deus quem me deu Foi Deus quem me deu Foi Deus quem me deu Não adianta questionar Pois o que é meu é meu Quem tem, tem Mas quem não tem, tem inveja de quem tem Quem tem, tem, mas quem não tem, tem inveja de quem tem Eu tenho, você tem, mas quem não tem, tem inveja de quem tem Eu tenho, você tem, mas quem não tem, tem inveja de quem tem Foi Deus quem me deu, foi Deus quem me deu Não adianta questionar, pois o que é meu é meu Foi Deus quem me deu, foi Deus quem me deu Não adianta questionar, pois o que é meu é meu Foi Deus quem me deu, foi Deus quem me deu Não adianta questionar, pois o que é meu é meu E aqui eu quero agradecer em primeiro lugar a Deus Por mais um sonho realizado, a gravação do sexto CD Que tem como título, foi Deus quem me deu Quero agradecer ao meu esposo, o Célio Souza Minhas filhas, Selena, Selene, meus pais E cada um dos meus familiares Agora eu quero agradecer todos os apoios A Célio Freitas, de Redenção Pedro Henrique Alcindo, de Acarap Francisco Lima, do Conselho Tutelar, de Acarap Pastora Vânia Pires, de Barreiras Irmã Lúcia Silva, de Barreiras Amigo Cleudo, de Redenção Confecções, a Selma Silva Depósito, Angela Compositora, Jerusa Dias Martins WM, Arte e Design Irmã Rosa Peltz, de Redenção Irmã Mara Souza, bom sucesso, fortaleza Padaria Família, do irmão Evandro Alexandre Irmão Júlio Família O Salão Beleza e Estilo, da minha amiga Roberta Freitas Mercadinho, Beto e Ivânia Silva Confecções, três irmãos Confecções, JW Confecções, Glauben e Lidiane Confecções, Bárbara Luana Ótica, Redenção Paulinha, agente de saúde, de Acarap Quero agradecer todos os pastores Igreja, cada irmão que orou Em prol desse trabalho E em especial, quero agradecer O estúdio Erasmo Melo e Banda Por esse excelente trabalho E a você que vai ser abençoado com esse CD Que Deus possa salvar você E toda a sua família Receba o meu abraço E profetizo Um 2018 cheio de paios Foi Deus que me deu